Burundi, os soldados cercam o edifício da Rádio Nacional Abunjumura, porém notícias contraditórias sobre o afastamento do presidente em Nkurunziza. Sudão, governo de Khartoum, reivindica que as suas forças desferiram um golpe aos insurretos de Darfur. Nigéria, presidente eleito Mohamed Boar, enfrenta uma míria de desafios, incluindo a necessidade de sacudir o título que tem de ditador. Grã-Bretanha, ministra do Interior britânica, Theresa May, diz que alguns dos imigrantes salvos do mar Mediterrâneo terão que regressar à África. Madagascar, autoridades lançam a iniciativa interativa Whiteboard para ajudar a melhorar a aprendizagem nas escolas.